Ele vem caminhando com sua bengala Cachimbo na boca e o amor a cantar Num sábio falar, ele vem afirmar Que o sagrado é em ti, que é pra dentro olhar Soprando a fumaça no ar, cria asas E diz que com o pai ele vai conversar E entrega as bênçãos com todo acalento E se torna uma águia que vai me levar Num voo tranquilo ele mostra beleza Mas diz com certeza pra não se iludir Pois o olho que vê tem que mostrar pureza Pro ego e a mente não persuadir Ele diz que o caminho de luz e carinho É pra todos os irmãos poder compartilhar E me mostra essa luz pra não pouso estar firme E na vida presente a manifestar Ele vem caminhando com sua bengala Cachimbo na boca e o amor a cantar Num sábio falar, ele vem afirmar Que o sagrado é em ti, que é pra dentro olhar Soprando a fumaça no ar, cria asas E diz que com o pai ele vai conversar E entrega as bênçãos com todo acalento E se torna uma águia que vai me levar Num voo tranquilo ele mostra beleza Mas diz com certeza pra não se iludir Pois o olho que vê tem que mostrar pureza Pro ego e a mente não persuadir Ele diz que o caminho de luz e carinho É pra todos os irmãos poder compartilhar E me mostra essa luz pra não pouso estar firme Na vida presente a manifestar Ah, 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 ah